Estes são os Marco Polo Tourino, mas hoje eu estou aqui para falar um pouco do ar-condicionado, como ligar e como desligar, né? Vamos para o vídeo. Esse é o Marco Polo Tourino. São os modelos mais novos aqui com ar-condicionado. Chegou aqui na empresa. Eu vou mostrar para vocês aqui o sistema de ar-condicionado, né? Que tem embarcado aqui nesse modelo. Está ali, ó. Ar-condicionado no ônibus todo. São ônibus novos, né? Marco Polo Tourino. E aqui está o painel do ar-condicionado. O Ilumination, né? Que eu já fiz o vídeo há pouco. O tacógrafo. Eu vou sentar ali no posto do motorista e tentar umas dicas aí, né? Para o conhecimento, né? Das pessoas que trabalham com esse ônibus e os que vão trabalhar em breve, né? Estou mostrando aqui, né? Diante do painel INS Mercedes Benz, né? Quando eu falo painel INS, eu falo que é painel de instrumentos. E aí, eu vou falar um pouco sobre como ligar e desligar o ar-condicionado. Eu vou dar a partida no motor. Vou fechar a porta. Quando eu fechar a porta, aquela lâmpada de bloqueio das portas e rodas fecham, né? Apaga. E aí, vamos aqui para o ar-condicionado. Aqui, esse botãozinho com esse LED aceso, né? Você vai tocar nele. Ele vai acender. E aqui, você ajusta a temperatura. Para baixo ou para cima, né? Ele ligou. Olha. Mas a dica aqui é o seguinte. Para ligar esse ar-condicionado, o motor já deve estar ligado. O motor do veículo, né? Já deve estar ligado. E para desligar, você... Para desligar o ar-condicionado, e o motor do ônibus aqui no caso, Você, primeiro, tem que desligar o ar-condicionado. Nunca desligar o ar-condicionado... É... Depois do motor. Sempre que for desligar o ar-condicionado, É... E aí, você vem aqui... Desliga... Pronto. Só aí, você pode... Desligar o motor. E essa é a minha dica, né? É... São dicas que eu aprendi. É... Segundo informações até do próprio fabricante, né? Antes de... Desligar o motor do veículo, Você tem que desligar primeiro o ar-condicionado. E só assim... É... Aumentar a... A vida útil, né? Do produto, né? Sem... Ter problemas... Futuros. Obrigado por assistir o vídeo. Compartilhe. Deixe o seu like. Ônibus com ar-condicionado e portas USB para passageiros. Compartilhem o vídeo. Deixe o seu like. Se inscreva no canal. Aproveitando esse vídeo aqui, Eu vou falar um pouco também, ó... Sobre o bloqueio pneumático, né? Que é esse bloqueio das janelas. Esse ônibus... Como tem ar-condicionado, As janelas são bloqueadas através de uma válvula pneumática aqui, ó... No console do motorista aqui, ó... Essa válvula aqui, ó... Essa válvula aqui, ó... É... Caso haja problema no ar-condicionado, Para as janelas não ficarem fechadas, O motorista vai... É... Desativar, né? Desbloquear... As janelas através dessa válvula pneumática aqui, ó... A válvula pneumática é porque... Porque esse sistema do ônibus, ele funciona... É... Movido a ar comprimido. Por isso chamamos de válvula pneumática, né? Ou bloqueio pneumático das janelas ali, ó... Então, todo o sistema do ônibus, freios, portas, freio de estacionamento, embreagem... Tudo funciona através do sistema pneumático, né? Sistema a ar comprimido, que é produzido pelo próprio motor, né? Turbina... Compressor... É... Todos os itens aí, citados, né? Que é... Embarcado aí na nova tecnologia, né? Que já vem... Essa... Essa... Parte de compressor e... Turbo... Já vem de muitos anos atrás. Muito obrigado... E... Dezembro de 2022, aqui em Maceió, na garagem da empresa São Francisco. Dezembro de 2022, aqui em Maceió, na garagem da empresa São Francisco. Dezembro de 2022, aqui em Maceió, na garagem da empresa São Francisco. E aí, que vai de novo? E aí, que vai de novo?